Veni, Santo Espíritu, veni, Santo Espíritu Meditações sobre o Espírito Santo Escritas pelo Irmão Elias, narradas por Felipe e acompanhadas por cantos de Arpadem Veni, Santo Espíritu O dom da fortaleza Veni, Santo Espíritu Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. O dom da fortaleza robustece a alma para que ela seja cada vez mais corajosa no serviço do Senhor Dá-nos a força para seguir as moções e os impulsos do Espírito Santo Para aceitar tudo e para querer tudo o que Deus quer A virtude da fortaleza atinge seus limites quando é confrontada com as maiores exigências da vida espiritual Pode acontecer, por exemplo, que queiramos nos entregar totalmente a Deus Mas ainda temos medo de nos desprender por completo e de nos abandonar inteiramente a Ele Embora reconheçamos o que Deus quer de nós E, em princípio, nós mesmos também o queremos Somos fracos demais para realizá-lo Então Deus intervém diretamente com o Espírito de fortaleza Ajudando-nos, assim, a dar os passos decisivos Desta forma, a alma fortalecida fica pronta para fazer a vontade do Pai Mesmo à custa de grandes sacrifícios Devido à nossa natureza fraca, a virtude da fortaleza se mostra insuficiente O dom da fortaleza, pelo contrário, pode nos fortalecer permanentemente Para perseverarmos no bem e nos fazer dispostos a assumir os grandes sacrifícios que isso pode acarretar Por exemplo, confessar a fé em um mundo hostil a Deus Manter a moral cristã em um ambiente de crescente imoralidade Permanecer fiéis à doutrina e à prática tradicional da igreja Mesmo quando tudo parece desmoronar-se Estar prontos, até mesmo, para o martírio Deus quer almas corajosas Que ao mesmo tempo estejam livres de qualquer tipo de presunção ou espírito aventureiro Enquanto estas últimas atitudes se baseiam com otimismo na natureza humana A alma corajosa confia na força de Deus Ela está bem consciente de sua própria fraqueza E precisamente, por esta razão, coloca toda a sua esperança no Senhor Ela tem compreendido que mesmo a virtude da fortaleza por si só Não é suficiente para permanecer firme no caminho de Deus Sempre e sem vacilar Assim, ela pede o auxílio do espírito de fortaleza E o recebe com gratidão De forma que sua humildade também se reforça Tal alma está cheia de uma sede ardente de santidade E não tem espaço para qualquer rejeição da graça Tem sempre a impressão de que o que ela faz por Deus Ainda é muito pouco A sede pela glória de Deus arde nela E está sempre pronta para assumir novos e grandes sacrifícios e esforços Com o dom da fortaleza A vida espiritual torna-se constante e perseverante E a obediência mais pronta para seguir as instruções do Senhor Conforme se apresentam à alma Os deveres de Estado são cumpridos mais conscientemente E o mesmo se aplica às obrigações religiosas na vida consagrada A inconstância é superada E a pessoa inteira se torna mais estável e perseverante Desta forma, ela também será capaz De ajudar os outros em suas fraquezas Hoje, ouvimos uma antífona dedicada a um santo mártir que diz Com tal poder o Espírito Santo a sustentou Que a Virgem de Cristo permaneceu inamovível O Senhor é minha luz e minha salvação A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida De quem terei medo? Tanto pondeream fixit Espírito Santo a sustentou O Senhor é o protetor de minha vida O Senhor é o protetor de minha vida Que a Virgem de Cristo permaneceu inamovível Que a Virgem de Cristo permaneceu inamovível Que a Virgem de Cristo permaneceu inamovível Que a Virgem de Cristo permaneceu inamovível